Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Falando de Powercampo, ontem durante a gravação da prova dos casais, Mussunzinho recebe recado e os casais estão abalados. Logo após a vinheta, vamos comentar? Durante a gravação externa da prova dos casais, houve um momento em que Mussunzinho aguardava fumando próximo a uma barraca, conforme relatado por Albert, que estava por perto. Passou uma mulher de bicicleta, chamou Mussunzinho e pediu que desse um recado para Brenda e Matheus, que o grupão iria acabar. E saiu repetindo várias vezes a informação. Os seguranças, ao perceberem, foram atrás. Pessoal, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. A Jana agradece muito! Este vacilo da produção, deixando informações externas serem passadas, abalou os casais. Albert passou a informação para a Adriana e foi perceptível estar desanimado. Foi notado também a tensão entre os casais no momento em que estavam reunidos na cozinha. O recado dado, apesar de muitos aqui fora terem gostado, tira com certeza a emoção do jogo, pois os oponentes que acreditavam que em algum momento o Breteu seriam eliminados, já estão dando por vencidos e estão inseguros. Mussunzinho e Carol já perderam um pouco do entusiasmo, pois fica claro para eles quem já são os preferidos pelo público. Estão até recalculando os próximos passos. Albert, jogador como é, se mostrou desanimado. Adbala não quer acreditar, mas dependendo da DR formada hoje, o fato será confirmado. Por outro lado, se Brenda e Matheus já tiverem a certeza de que já ganharam o jogo, cadê a graça do suspense, a expectativa se volta ou não de mais uma DR, e o público que espera para ver a cara de decepção do grupão, todas essas emoções serão perdidas para o óbvio. Resumindo, reality flopado. Fiquem coladinhos que logo mais eu volto com mais um vídeo para a gente comentar. Este foi mais um Plantão Comentei. E agora, espero que vocês comentem bastante, deixem seu like, ativem o sininho para serem notificados. E até o próximo vídeo. Um carinho da Jana. Tchau!